Bota aqui no telão, vem comigo, vem pro telão, vem pro telão. Agora ao vivo, equipes do Batalhão Patamo, ao vivo. Já estamos na BR-324, pra cima deles, Dani. Exatamente, Juca, a gente continua com exclusividade nesse caso aqui, incursionando atrás das viaturas do BOP e do Batalhão Patamo. O Igor Gordo está no fundo da viatura do Batalhão Patamo. A gente está desde cedo nesse caso, a gente acompanhou aí agora há pouco a saída dele da 8ª Delegacia de Valéria. Ele esteve lá, prestou o depoimento e a gente acompanhou a saída dele, tudo ao vivo, com exclusividade, aqui no Alô Juca. A gente viu que ele estava com uma tornozeleira eletrônica, ele que é envolvido com roubo de carro, com homicídios, ele que é cabeça cara aí do tráfico de drogas em Salvador, do BDM, bonde do maluco. Ele que tocava o terror também em Valéria, com empresários e comerciantes. Como você falou aí, as informações não param de chegar, que ele ficava armado, dando tiro pro alto, pra cima de noite. A população nem conseguiu... ...homem que tocava terror. Ele que hoje foi cercado pela polícia quando estava em casa, ali na Céazinha 3, nas casinhas. Ele, quando se viu encurralado, ele tentou fazer a namorada refém, e na verdade chegou a fazer, né, a namorada refém. No momento ele disse que estava com uma faca, colocou a faca no pescoço da Vitória, a namorada dele pediu a presença de Juca, a gente foi até a localidade, acompanhamos o momento aí das negociações, o momento que ele se entregou. Não temos certeza se alguma arma foi apreendida, a gente não viu armamentos aí nas mãos dos policiais, assim que o Igor Gordo se entregou, mas o fato é que ele está com a polícia, ele não conseguiu se safar. Como a gente está falando aqui, Juca, as informações estão chegando, ele que ostentava fotos nas redes sociais com fuzil, armamento aí de grosso calibre, ele que é cabeça cara, está aqui agora no fundo da viatura, fim de linha pra ele, e a gente está aqui incursionando com a exclusividade, indo pra cima da notícia, Juca. Pra cima, pra cima, aumenta a sirene aí, filho, aumenta a sirene aí, aumenta aí, volume máximo, com a exclusividade acompanhando todos os detalhes, Igor Gordo, foi preso, hein, foi preso. Olha, a gente está falando de transferência, ele saiu da delegacia de Valera, deve estar indo pra central de flagrantes ou DHPP, vamos saber. Mas quem também foi transferido nas últimas horas? Quem, Juca, quem foi? O líder do tráfico no Calabar, a Veraldinho. A Veraldinho foi transferido nas últimas horas para um presídio de segurança máxima. Ele estava aqui, na Mata Escura, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e foi transferido para o presídio de segurança máxima. Ô, Dani, lá no presídio de segurança máxima, é difícil entrar telefone. Eu não vou falar que é impossível, não, não vou falar, porque eu já soube de caso de preso lá dentro com o telefone. É mais difícil, né, é mais difícil. Lá em Serrinha, presídio de segurança máxima. Mas conta pra mim, a Veraldinho estava aqui, de boa, né, na Mata Escura, e agora vai ficar difícil de falar com a turma dele aqui do Calabar, Dani. Você tem mais informações também? Exatamente, Juca. Ele foi transferido aí do Conjunto Penal Masculino da Mata Escura para a prisão de segurança máxima em Serrinha. Por quê? Porque a informação é que a Veraldinho, que controla aí o tráfico de drogas no Alto das Pombas e também no Calabar, ele continuava dando ordens mesmo dentro da prisão. Ele tinha acesso aí a telefones de celular, ele tinha acesso também a drogas, e ele comandava, ele falava com um bonde para dar ataques aí nas facções rivais. Então, sabendo disso, os policiais, então, resolveram transferir o aí para o presídio de Serrinha, juntamente aí com o Ministério Público, também o GAECO, né, que combate aí organizações criminosas. Ele foi transferido aí para Serrinha, então, porque como você falou, lá é mais difícil, né, lá tem um controle maior das situações, controle maior aí da entrada de aparelhos de celular, o cerco se fechando ainda mais para a Veraldinho, ele que comanda aí o Calabar e Alto das Pombas, Juca. A gente volta e meia fala de a Veraldinho, ele dá trabalho para a polícia, a verdade é essa, quando ele estava solto, ele dava muito trabalho para a polícia, tentava escapar a todo momento, e agora, dentro do conjunto penal masculino, estava dando ordens, dando ordens e tendo acesso aí a aparelhos de celular. Por isso, então, ele foi transferido para o presídio de segurança máxima. A gente tem imagens dele aí sendo transferidos aí pelos policiais para o interior, para Serrinha. E olha, Juca, a gente continua aqui incursionando, acompanhando a prisão do Igor Gordo, ele que está no fundo da viatura aqui do Batalhão Patama, a gente está passando agora aqui pela Avenida Mário Leal Ferreira, para Bonocor, possivelmente ele vai ser levado aí para a central de flagrantes. A gente está em cima do lance, aqui, ao vivo, acompanhando tudo. Fizemos imagens aí dele chegando inicialmente na delegacia de Valéria, depois fizemos imagens dele saindo da delegacia e entrando na viatura. A gente continua aqui incursionando. Daqui a pouquinho, então, eu te chamo novamente para a gente mostrar onde o Igor Gordo vai passar a noite. Ele que deve amanhã passar pela audiência de custódia. Daqui a pouquinho, então, Juca, te chamo aqui novamente. É com você. Dani, eu falei agora com o policial, acabei de confirmar com o policial, está indo para a Berca, porque essa garota é menor de idade, tem 17 anos. Está indo para a Berca, em Brotas. Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente. Então, ela é menor, a companheira dele tem 17 anos, então, vai ser registrada na Berca a ocorrência. Daqui a pouco, eu lhe chamo. Você já está na Boloncô? Vai descer para Brotas? Olha, motoc...